O que foi que eles fizeram? Oral, pegaram os textos, as primeiras, vamos chamar assim, apostilas que havia, que havia, pequenas apostilas, por exemplo, uma pequena apostila com milagres de Jesus, uma pequena apostila com ditos breves de Jesus, uma pequena apostila com exorcismo de Jesus. Essas apostilas, estou chamando de apostila, foram nascendo de que? Da pregação apostólica, da pregação dos primeiros ministros da palavra. Então as várias comunidades cristãs tinham essas apostilas. O que é que os evangelistas fazem? Eles pegam esse material e arrumam no seu evangelho. Mas o modo de arrumar o material, o evangelista escolhe o que vai colocar e em que ordem, querendo dar uma lição, uma mensagem. Lhes dou um exemplo. Jesus diz, muitos dos que estão aqui não morrerão, antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Aí a gente fica, meu Deus, o que é que isso significa? Aí se vocês se derem ao trabalho de ler um pouquinho mais adiante, na narrativa seguinte o evangelho diz, Tantos dias depois, não me lembro agora se seis dias depois, Jesus chamou três dos discípulos, foi ao monte e transfigurou-se. Vejam, e faz questão de dizer, seis dias depois, que ele diz que muitos, alguns dos que estão aqui não morrerão antes de ver o reino. E o reino é Jesus glorificado. Jesus pega aqueles três e sobe com eles ao monte e mostra a sua glória. Então, é importante ler não só o texto, mas procurar o contexto. O que é que o evangelista, o que é que a palavra de Deus está querendo dizer? E às vezes é uma coisa que o evangelista, que o agiógrafo, o escritor sagrado, nem pensou. Nem pensou, mas está lá. Porque lembre, a palavra não é de Marcos, não é de Lucas, não é de Paulo, é de Deus. De modo que aquele texto, inspirado pelo Espírito, inspirada pelo Espírito, a igreja pode descobrir coisas nele, que quem escreveu jamais pensou. Jamais pensou. O texto não é do escritor. O texto é da igreja. É uma palavra que o Espírito de Cristo diz à igreja. É uma palavra viva. É por isso que, no retiro, veja, nesse retiro, a gente... O que é que a gente está fazendo? Uma léxio divina. A gente está tomando a palavra de Deus. Simplesmente isso. E escutando juntos. Só isso. Só isso. Deixando que a palavra fale. Que a palavra nos mostre a palavra. Que é Jesus. Então, esse texto é muito interessante. São Mateus coloca esse texto após o Sermão da Montanha. Veja, no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, Jesus descortinou do fundo do seu coração sagrado o mistério do reino dos céus. Lembrem as bem-aventuranças. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olhai os líderes dos campos, as aves dos céus. Vosso Pai cuida de vós. Vossos cabelos estão contados. Por que vos preocupardes? Vós valeis mais do que muitos pardais. Uma coisa linda. Uma coisa linda. Um Deus. Jesus apresenta um Deus que é um sonho. Um sonho. Jesus, no Sermão da Montanha, mostra que o reinado do Deus que ele chama de Pai, é um reinado de vida, de santidade, de bênção, de graça. Muito bem. E agora Jesus desce da montanha. Estou me referindo ainda a São Mateus. Depois a gente vai cá a São Marcos. Jesus desce da montanha e vem ao encontro da miséria humana. Jesus não fica na montanha, desce. Desce para a planície, para a planície da nossa vida. Pois bem, e meus irmãos, que distância entre a beleza do reino, como foi apresentado no Sermão da Montanha, e as provas, sofrimentos e contradições da planície da vida. Aqui está a questão. Deus diz, eu sou amor, eu sou misericórdia, eu sou carinho, eu te amo, tu és precioso para mim. Deus diz, eu cuido de tudo, a escritura diz, tudo está nas mãos de Deus. Que coisa linda. E quando a gente desce para a vida real, como tudo é tão emaranhado. Como tantas vezes, a gente diz, mas onde está Deus? Mas por que permite? Mas por que o mundo é assim? Vejam, meus irmãos, onde está na planície esse Deus tão bonito da montanha? É um sonho irreal? É uma ilusão? É uma mentira? Seria esse Deus apenas uma quimera desmentida pela dura realidade? Seria esse Deus um grande ausente na vida de cada dia? Na incerta e conflituosa existência dos filhos de Adão? Essa é a nossa luta, a vida todinha. Perceber Deus. Vejam que é uma coisa que, no que eu estou falando para vocês nesses dias, vai retornar sempre. Porque vocês são generosos. Entraram nessa vida confiando em nosso Senhor. Deixaram a casa de vocês e eram para o seminário cheios de sonho. Disseram assim, como Pedro. Senhor, eu darei a minha vida por Ti. Disseram isso. A questão, meus irmãos, é no dia a dia. O dia a dia é como a água miúda que vai erodindo. Veja, a gente não diz água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois bem, o dia a dia, se a gente não tiver cuidado, vai carcomendo. Vai erodindo. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa generosidade. O grande perigo da nossa vida é a descrença. É o ateísmo. Eu falei isso para vocês no ano passado. Eu não estou falando do ateísmo teórico. De dizer eu não creio. Eu estou falando do ateísmo prático. De aos poucos viver como se Deus não estivesse presente na planície dos conflitos, das confusões da vida. E aí eu me sinto só, por minha conta, desanimado. Eu não vejo mais o sentido do caminho, da vida. Então, o que eu quero, o que eu quero ajudar vocês é a compreender que na planície da vida, esse Deus tão bonito que Jesus apresentou na montanha, ele está presente. Está presente. Mas se está presente, como eu não consigo enxergá-lo? Como eu não consigo compreendê-lo? Porque ele não é um Deus de encomenda. Ele é o santo de Israel. Ele é grande demais. Eu não posso compreendê-lo totalmente. A Deus eu só posso compreender de joelhos. No silêncio. É o que a igreja vai dizer, essa paresma todinha. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje ele vai falar. Hoje. Hoje ele fala. Fala a você nos acontecimentos. Fala na sala de aula. Fala nos colegas. Fala nas suas quedas. Fala nas suas tentações. Fala na sua virtude. Hoje ele vai falar. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Se vocês se lembrarem no nosso ofício divino. No salmo invitatório. No salmo 94. Há duas coisas interessantes. Primeiro, a igreja todo dia nos faz dizer. Hoje. Se ouvires a sua voz. Hoje. Veja. Repare que coisa linda. Logo cedo. Logo cedo. A igreja nos previne. Hoje ele vai falar. Hoje ele vai falar a você. Se ouvires a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Mas se vocês olharem depois no ofício. Antes de começar o salmo. Sempre tem aquela frasezinha que se coloca. Ou um versículo da escritura. Ou de algum padre da igreja. Pois bem. Aí a frase que está lá é da carta aos hebreus. Exortai-vos. Ou animai-vos. Uns aos outros. Dia após dia. Enquanto ainda se disser hoje. Ou seja. Enquanto a gente estiver caminhando. Enquanto a gente estiver nos hojes deste mundo. Que cada um se anime. Coragem. É só por hoje. Só por hoje. Ainda hoje caminho. Até meia-noite. Não desista. Porque hoje. O Senhor nos vai falar. Exortai-vos uns aos outros. Dia após dia. Enquanto ainda se disser hoje. Dizem. Nas tradições dos monges do deserto. Que dois irmãos. Jovens. Resolveram. Ir para o deserto da Sétia no Egito. No século IV. Para viver. A vida monástica. E quando chegaram lá. Que viram a coisa apertada. Porque os monges ficavam sozinhos. Tinha suas cavernas. Cada um na sua caverna. Eles só comiam. Às três horas da tarde. Em geral era pão com água e sal. Era a dieta deles. Somente. E os mais fortes. Só comiam depois que o sol se punha. Nem às três da tarde. Depois que o sol se punha. Então quando eles chegaram lá. Que viram isso. Disseram um para o outro. Isso não é para a gente não. Vamos embora. Aí o outro disse. Vamos fazer assim. A gente fica. Até o fim do inverno. E no fim do inverno. A gente vai embora. Pronto. Quando o inverno foi terminando. Aí o outro disse. Até o fim do verão. Vamos deixar passar a primavera. No fim do verão. A gente vai embora. Até lá a gente aguenta. Pronto. Quando o verão estava terminando. Vamos ficar até o outono. E depois a gente vai embora. E assim os dois morreram. Velhinhos. No deserto. Um animando o outro. Veja. Enquanto ainda se disser. Hoje. Santa Teresinha tem um poema muito bonito. Meu canto de hoje. Monchand do Jurdui. Então. Dores, provações. Eu te peço, Jesus. Hoje somente. Se eu pensar no amanhã. Ela diz. Não é? Se eu pensar no amanhã. Eu me sinto com medo. Eu me sinto desanimada. Dores, provações. Eu te peço, Jesus. Por hoje. Somente. Só por hoje. Mas que hoje. Eu saiba ver. Na planície. Na planície da minha vida. Esse Deus tão bonito. Que Jesus mostrou na montanha. Pois bem. Jesus. O Messias. Que mostrou o rosto bendito de Deus sobre a montanha. Agora desce para a nossa miserável planície. É aí. No baixo da vida de cada dia. Do mundo sofrido e contraditório. Da vida muitas vezes sem sentido. Feita de perguntas. De angústias. De dores e alegrias. E tristezas. E esperanças. É aí que um leproso. Veio até o Senhor. Às vezes um engano nosso. É pensar a nossa vida espiritual. Muito arrumadinha. Muito certinha. E não é. A nossa vida espiritual. É um combate. É um combate. Estejam prontos para combater. O Senhor é um combate. O Senhor é um combate.